Você chegou no canal Informaticon, sou Ederson William e vem conferir comigo como você importa as senhas do navegador Microsoft Edge para o navegador Google Chrome. Existe uma função simples e rápida que você consegue fazer esse procedimento. Vamos aqui já começar. Vou abrir o Google Chrome. Ao abrir o navegador Google Chrome, ele já vai ter aqui a tela inicial e você pode seguir lá na parte superior direita nos três pontinhos. Ao acessar essa tela aqui, você tem outras opções. Você pode descer aqui em configurações e ao descer em configurações é só você pesquisar aqui. Vamos pesquisar por senha. Você pesquisou, ele já vem o gerenciador de senhas do Google. Você clica em cima e ele vai aparecer algumas opções. Eu já tenho aqui algumas senhas que eu deixei aqui já para o teste, mas eu vou excluir para mostrar para vocês que nesse momento ele não vai ter mais nada. Não tenho nenhuma senha. Terei que clicar em adicionar e fazer a configuração normalmente ou acessar algum site que ele pedisse para que eu gravasse a senha e eu gravasse. Beleza? Então estamos sem senhas aqui nessa área. Ok. Vamos abrir aqui o Microsoft Edge. Ao abrir o Microsoft Edge, o procedimento é o mesmo. Você pode ter acessado um site e ele ter pedido para gravar a sua senha. Ou simplesmente você mesmo foi na área de gravação de senhas e deixou a sua senha gravada. Então ele tem aqui a tela inicial do Microsoft Edge e o que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou também lá em cima na parte superior direita. Clico aqui em cima na parte superior direita, outras opções aparecem e eu vou agora em configurações. Aqui em configurações eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte de você pesquisar por senhas é muito melhor porque ela é rápida. Então eu vou aqui em pesquisar configurações, vou digitar por senha. Ao digitar senha, outras opções vão aparecer aqui do filtro. Então eu já trouxe várias opções sobre senhas. Eu vou descer, está aqui uma conta que você pode ter ela sincronizada ou não, estará borrada para vocês. Eu vou descendo, descendo, descendo e temos aqui as opções de senhas. Senhas. Quando eu clicar em senhas, outras opções aqui vão aparecer disponíveis das senhas que estão salvas. Então nós temos aqui algumas contas que estão salvas aqui. Contas do Facebook, aqui estamos com elas. E temos aqui também as outras contas aqui também desse site aqui, do Instagram. Então são tudo contas fictícias, então não tem erro aqui. Só é aqui as opções das senhas que estão aqui colocadas. Eu posso visualizar, eu posso copiar, mas elas estão aqui e eu posso então agora levar essas senhas lá para o Google Chrome. Para fazer isso, o que você vai fazer é o seguinte. Note aqui que você tem a opção das senhas. Você tem aqui o adicionar, onde eu posso adicionar novas senhas nesse mesmo campo. O configurações. Aqui que eu tenho outras opções aqui disponíveis. Temos várias, salvar, preencher, mostrar, acompanhar. Você tem várias opções aqui disponíveis. Vou voltar para a tela de trás. E temos aqui os três pontinhos também. Quando você clica nesses três pontinhos, que está bem aqui escondidinho, ele tem algumas opções. E nós vamos em exportar senhas. Posso clicar aqui, exportar senhas. Quando você exportar, ele diz, suas senhas ficaram visíveis para qualquer pessoa que possa abrir ou ver o arquivo exportado. Mas é isso que nós vamos fazer, um procedimento rápido somente para levar essas senhas para o Google Chrome. Vou clicar aqui em exportar senhas. Ao clicar em exportar senhas, ele vai gerar um arquivo. Olha o que ele diz. Senhas do Microsoft Edge. Tipo, um tipo aqui do Microsoft Excel. É um tipo de arquivo que o outro navegador vai identificar. Beleza? Vou escolher onde eu vou salvar. No nosso caso, eu vou salvar aqui, dentro de documentos. Então, dentro de documentos, tem downloads, tem documentos. Eu vou salvar aqui dentro de documentos e posso clicar em salvar. Ao clicar em salvar, ficará salvo esse arquivo com as senhas lá em documentos. Eu vou fechar aqui o Microsoft Edge e vou agora abrir aqui o Windows Explorer na parte da barra de tarefas para mostrar para vocês que dentro da pastinha documentos, agora temos aquele arquivo. Senhas do Microsoft Edge. Beleza? Nós vamos agora acessar esse arquivo. Vamos voltar aqui no Google Chrome e acessar o Google Chrome de novo. Olha o que vai acontecer. Acessando o Google Chrome, vamos acessar o campo de senhas mais uma vez. Então, já estou nessa tela. Vou aqui nos três pontinhos. Vamos aqui em senhas e preenchimento automático. E no gerenciador de senhas do Google. Ao clicar no gerenciador de senhas do Google, aqui temos já como adicionar, mas tem aqui uma opção chamada. Selecione o arquivo CSV. Eu vou clicar aqui em cima e agora é só você colocar aquele arquivo. Você vai mandar ele para o acesso àquele arquivo lá que você tem disponível. Confere aí se você está inscrito nesse canal. De repente você está assistindo o vídeo, até gosta dos vídeos, mas não se inscreveu. A sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo. Me ajuda a ter energia para ver aqui todos os dias, trazer vídeos incríveis para te ajudar. Conto com vocês. Beleza? O que você vai fazer é o seguinte. Deixo aqui, nessa opção do Microsoft Excel. Essa opção aqui para abrir esse tipo de arquivo. Vai mostrar onde está o seu arquivo. Então, eu vou aqui em documentos. Estamos aqui, downloads. Não está nele. Imagens. Não está nele. Mas ele está aqui em documentos. Então, está em documentos. Senhas do Microsoft Edge. E eu vou abrir. Cliquei em senhas do Microsoft Edge. Abrir. E ele vai importar. Importação concluída. 6 senhas importadas para o gerenciador de senhas do Google deste dispositivo. Ele ainda dá uma questão de segurança aqui para que eu exclua o arquivo senhas do Microsoft Edge para que outros usuários não acessem essas senhas. Já vou fazer isso por aqui. Porque se não, teria que ir lá no Windows Explorer e abrir aquele arquivo e excluir naquela tela. Então, eu já vou excluir por aqui mesmo e vou mostrar senhas. Prontinho. Olha o que aconteceu. O Google Chrome já está com as senhas listadas. Eu clico aqui de novo nos três pontinhos. Senhas de preenchimento automático. Gerenciador de senhas. E já estão aqui as senhas que eu precisava. Facebook com três contas. Eu clico aqui. Eu consigo visualizar aqui as contas normalmente. Consigo acessá-las aqui. Consigo editar e excluir normalmente. E consigo acessá-las do Instagram também aqui que eu criei para esse teste. Então, temos aqui todos esses usuários aqui que eu trouxe essas senhas de acesso. Sem as fictises. Somente aqui para mostrar para vocês que você consegue importar de um navegador para o outro. De uma forma bem simples. De uma forma bem rápida. Vai aparecer aí na tela para vocês. Indicações de mais vídeos. E também a nossa playlist com mais vídeos interessantes sobre esses navegadores. Gostou do vídeo? Deixa um like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.